Conta pra gente um pouquinho qual que é essa história do livro. Pois é, não foi exatamente no dia, o assalto atravessou o dia, o meu aniversário é dia 15 de setembro e aconteceu no dia 14, já mais tarde, e atravessou a noite. Eu estava em casa esperando dois amigos, nós íamos sair exatamente para comemorar o meu aniversário e por uma dessas armadilhas que acontecem, sabe Deus como, alguém sentado talvez tenha ouvido, eu suponho que tenha sido num dos bares que eu frequentava muito em São Paulo, sabia que um jornalista amigo meu, inclusive eram três pessoas, entre elas o escritor Caio e Fernando Abreu iam passar na minha casa para me pegar. E se anunciou na portaria, como sendo um deles. Eu estava em casa assim, ocupado com uma coisa, falei, manda subir, abri a porta e fui fazer o que eu estava fazendo, deixei a porta aberta. Você morava aí na época ali no bairro dos Jardins, né? No Jardins mesmo, no Jardim Paulista, né? E quando eu voltei, tinham três rapazes na sala armados até os dentes. E aí começou um pesadelo que eu, embora seja uma coisa corriqueira hoje na vida do Brasil, né? É difícil você encontrar uma pessoa que nunca foi assaltada, né? Aquilo naquela época, embora não seja tão distante, ainda era uma coisa assustadora. Principalmente uma invasão, né? Daquele tipo. Armados, né? Armados, né? E dentro da sua casa, né? E dentro da minha casa. Passaram por uma portaria. Passaram por uma portaria e me mobilizaram imediatamente, embora muito jovens. Ah, os assaltantes eram jovens? Eram muito jovens, mas parecia que tinha uma prática do que estavam fazendo muito grande, sabe? Porque sabiam exatamente o que fazer, como agir, como proceder, né? E eu estava às vésperas de ser enviado para o Japão como correspondente de cinco revistas da Editora Abril e eu tinha cinquenta mil dólares dentro de um envelope guardado, assim, numa caixa atrás de um quadro. Eles vasculharam, levaram tudo que encontraram, mas não encontraram esse dinheiro. Para mim, isso já tinha ido embora há muito tempo. Uma das coisas, as primeiras coisas que eu fui atrás, porque esse era o dinheiro, um adiantamento que a Editora Abril tinha feito, né? Estava lá. E eles deixaram, né? Não viram, não acharam. E aí teve um episódio que você me contou aí desse assalto, que durante o assalto, enquanto você estava ali amordaçado, amarrado, a sua mãe te ligou para dar os parabéns, né?